Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. Brasil livre da febre amarela. O fim do surto da doença foi anunciado hoje pelo Ministério da Saúde. O país não registra novos casos confirmados de febre amarela desde junho. Apesar do resultado, o Ministério da Saúde recomenda que a vacinação contra a doença deva continuar para prevenir a transmissão. A maior feira literária do país, a Bienal do Livro, quer aproximar os leitores dos autores. Na edição deste ano, no Rio de Janeiro, o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação comemora 80 anos do Programa Nacional do Livro Didático. Este autor publicou mais de 70 livros para crianças e elas, compenetradas, agora ouvem sobre a arte de escrever. Eu vim fazer um encontro com os meus leitores, contando para eles os bastidores, o que está por trás da criação literária. A criança, quando ela conhece o autor, primeiro ela fica muito fascinada. Ela acha que o autor ou é muito velhinho ou já morreu. Então, ver o autor que conversa com elas e vai contando como que um livro nasce, aproxima a criança não só do autor, como do livro. Então, esse momento de contato é um momento fundamental para a gente formar leitores, uma coisa essencial para o país. O encontro de leitores com autores é apenas uma das atrações que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, preparou para os visitantes da 18ª Bienal do Livro no Rio de Janeiro, a maior feira literária do país. Além de conhecer as obras, quem visitar o estande vai poder saber mais sobre os programas do fundo, como o Caminho da Escola, que garante transporte diário para estudantes de áreas rurais de todo o país. O FNDE trouxe aqui para a Bienal mais de 6 mil obras, que fazem parte do Programa Nacional do Livro e do Material Didático. E é graças a esse programa que todo esse acervo está presente nas bibliotecas das escolas públicas do Brasil inteiro. Este ano, o FNDE celebra 80 anos de distribuição gratuita de livros nas escolas. Você se inserir no mundo como leitor é uma importância tremenda, porque o mundo é leitura. Todos os lugares para onde você olha, você enxerga alguma coisa para ler ou para interpretar. Uma criança que recebe esse livro, ela está apta a viver no mundo. E o mais legal é que tem algumas crianças que não teriam acesso a esse material se não fosse um programa como esse. Já para o escritor, saber que o Programa Nacional do Livro Didático torna suas obras mais acessíveis para pequenos leitores de todo o país, não tem preço. É um dos programas mais bacanas, mais importantes que a gente tem na área educativa e cultural desse país. Muito eficaz e fundamental, que precisa ser continuado, ampliado. Um país não vai para frente sem leitores. Pedro Henrique, de 10 anos, conta porque gostou tanto da palestra do Ila. Porque a gente consegue entender o que o autor quer dizer nos livros dele. E já quer chamar todo mundo para conhecer o stand. Eles aprenderiam a ler mais e se interessariam mais. A Bienal do Livro do Rio de Janeiro vai até o dia 10 de setembro. Todas as informações sobre o evento estão na internet. Dá uma olhadinha aí no endereço. E hoje é o último dia para a escolha de livros didáticos que vão ser utilizados pelos alunos do ensino médio no próximo ano letivo. O registro deve ser feito pelo diretor da escola no sistema do Programa Dinheiro Direto na Escola. As resenhas e informações das coleções aprovadas para o PNLD podem ser acessadas no Guia Digital de Livros Didáticos 2018. E tem muita gente pegando a estrada hoje para aproveitar o feriadão da independência. É por isso que a Polícia Rodoviária Federal começa a Operação Independência em todo o Brasil. A gente vê aí imagens ao vivo de uma das saídas do Distrito Federal, usada principalmente por quem vai aproveitar o feriado em cidades próximas aqui de Goiás. A operação da PRF começou a zero hora de hoje e vai até a meia-noite de domingo. Mais de duas mil viaturas estão envolvidas na campanha, que tem a meta de reduzir o número de mortes nas estradas, além de garantir a fluidez do trânsito. E amanhã é a grande festa do 7 de setembro. O desfile para homenagear a pátria conta com mascotes de alguns grupos militares e civis. São animais que ajudam os grupamentos no trabalho cotidiano e ganham destaque na Passarela da Independência. Viva a sua Independência! 7 de setembro. O tradicional desfile militar traz para a esplanada dos ministérios estudantes de escolas públicas, homens e mulheres integrantes das Forças Armadas e também alguns animais que são importantes para a festa da Independência. Esse é o Leon, garanhão da bateria caiena e já está aqui sendo preparado para o desfile. Sua crina está sendo trançada com verde e amarelo, cores da bandeira nacional. Tudo para manter a tradição no 7 de setembro. A bateria de cerimonial caiena simboliza a artilharia do Exército Imperial. Fazem parte dela 36 cavalos da raça Bretão, dos quais 25 participam do desfile. Eles têm a missão de carregar canhões que pesam mais de uma tonelada. Para isso, a preparação dos animais começa muito antes. O 7 de setembro a gente costuma dizer que é o nosso ponto alto. É o desfile geralmente de maior importância, de maior vulto para a nossa bateria. Então, já cerca de um mês nós estamos trabalhando o cavalo cotidianamente para que o esforço físico que é cobrado deles ali no desfile seja realmente suportado sem nenhum porém para eles. Tanto cuidado se justifica pela importância dos cavalos, que vai muito além do desfile. Ele trabalha atributos da área afetiva, como coragem, determinação, abnegação e até mesmo a lealdade que a gente vai criando através do tempo com o nosso animal, que é a nossa montada cotidiana. Participa também do desfile a ovelha Nicodemos, mascote do Colégio Militar de Brasília. Este nome foi escolhido em homenagem ao Coronel Nicodemos, que promoveu a reabertura dos colégios militares no país. Sempre com sua guarda de honra, formada pelos oito alunos mais jovens da escola, Nicodemos é a estrela da festa. Eu sou o mascote do Colégio Militar de Brasília. A esplanada dos ministérios também será palco para os melhores amigos do homem. Zeca e Thor, cães da raça labrador, fazem parte do grupamento de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Os cães são treinados para busca e salvamento em altura, na água ou nas matas. Com os bombeiros, a relação é de parceria, afeto e amizade, essenciais para enfrentar os desafios da profissão. Por isso, no 7 de setembro, Thor e Zeca vão ganhar lugar de destaque no desfile. A gente coloca eles à frente da nossa tropa, em destaque, para que a população tenha conhecimento também. Que a gente, além do Corpo de Bombeiros, como um homem participando, nós temos também os cães para nos auxiliar no treinamento e também no resgate de vítimas. E a TVNBR vai transmitir ao vivo o desfile de 7 de setembro em Brasília, a partir das 8h30 da manhã. Você pode acompanhar e pode também enviar perguntas para os nossos entrevistados pelo WhatsApp da TV. O número é 996457037. O código diário é 61. Esta edição termina aqui. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet, no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho